Estamos no campo número 4 do centro de estágios do Seixal, é aqui que habitualmente se treina a equipa B. Estamos na parte superior do Benfica Campos, com vista para o Rio Tejo, vista também para Lisboa e quem aqui treina, diga-se, tem um olho no Estádio da Luz, quer chegar à equipa principal. Muitos até já lá chegaram e vale a pena fazermos o balanço da época que terminou com o treinador Nelson Veríssima, quem dou as boas-vindas nesta entrevista de balanço da temporada. E Nelson Veríssimo, começamos por olhar para a classificação da equipa B no fecho desta temporada, acaba no 8º lugar com 44 pontos, a melhor equipa B nesta 2ª Liga. Que leitura fazemos desta classificação e ao fim e ao cabo o que é que vale esta classificação para uma equipa B? Antes de mais agradecer o convite para estarmos aqui a trocar dois dedos de conversa relativamente àquilo que foi o percurso da equipa B. O 8º lugar acaba por traduzir aquilo que foi a consistência e o empenho, a entrega de todos os jogadores e de todas as pessoas que estão na equipa B e acaba por ter uma importância ainda maior, tendo em conta que para uma equipa B estar posicionada naquilo que é a primeira metade da tabela classificativa, acaba por ter uma valorização ainda maior. Foi uma época que acaba por ser uma época típica daquilo que pode ser um percurso de equipa B, com um início não tão bem conseguido, mas depois fruto da qualidade dos jogadores, do trabalho que se foi fazendo, de todas as condições que foram sendo proporcionadas aos nossos jovens. A certa altura, em termos de classificação e dos pontos que foram conseguidos, a equipa foi jornada após jornada, conseguindo uma posição na classificação que lhe deu a tranquilidade suficiente para depois enfrentar todos os jogos que faltavam. Esta é uma liga muito competitiva, nós não nos podemos esquecer que nós temos jogadores, e recordo-me de um jogo, se não me engano, com o Feirense, em que nós tínhamos jogadores com 18 anos na nossa equipa e jogadores da equipa adversária com o dobro da idade. Portanto, são desafios difíceis, mas que nós entendemos que são estes desafios que os nossos jovens têm que, pelos quais têm que passar para crescerem e para evoluírem e para no futuro se tornarem jogadores ainda mais capazes e com um crescimento de qualidade. Pois é que a ideia é essa, não é? É um projeto de formação que compete num contexto profissional, isto cria desafios extraordinários, acredito. Sim, é natural, já tenho aqui alguns anos de equipa B, é natural que as equipas Bs, fruto, a qualidade está lá, mas fruto daquilo que é alguma inexperiência, alguma imaturidade e necessariamente jogando contra jogadores de outras equipas que têm muita experiência de segunda e de primeira liga, obviamente também tem a sua qualidade, que isso cria impacto naquilo que depois acabam por ser o rendimento da equipa nos domingo a domingo. Mas lá está, nós temos que ter a consciência que temos que olhar para todo o percurso, para todo o processo e perceber desde a primeira jornada ou desde o primeiro dia em que a época começa, temos que olhar para os nossos jogadores e perceber que eles individualmente evoluíram, que a equipa coletivamente também cresceu e que no final desta caminhada nós temos de ter os jogadores mais capazes e com outras competências que no início não tinham. Isto acaba por ser um desafio ano após ano e sempre foi assim e terminámos com todo o mérito com esta classificação e não me canso de dizer que os maiores obreiros disto tudo foram os jogadores, para além da qualidade que eles têm individual, mas por todo o empenho que eles dedicaram a esta causa, eles passaram por momentos que não foram muito fáceis e depois mesmo numa fase mais adiantada do campeonato nós tivemos alguns momentos em que tivemos algumas derrotas que não era suposto ter, mas eles eram sempre uma resposta muito positiva e estão de parabéns por isso e nós já tivemos a oportunidade de lhes dar esses parabéns e que não queria deixar passar esta oportunidade também de sublinhar isso. Obviamente que esse trabalho e esse mérito não pode ser só repartido por eles, há uma estrutura enorme à volta deles que eles têm que ter essa, alguns acabam por estar um bocadinho distraídos, mas têm que ter essa capacidade de perceber e de valorizar as pessoas que à volta deles se preocupam no dia a dia, dá-lhes todas as condições para que eles possam crescer e que nada lhes falte, pois obviamente nesta articulação que existiu entre equipa B, sub-23, sub-19 e obviamente com a equipa A, tudo isso contribuiu para o sucesso que nós consideramos que foi a esta época. Essa resposta suscitou-me uma série de perguntas. Vou começar até por aquilo que foi a última imagem, digamos assim, desta segunda liga, que até foi um confronto, um clássico entre equipas B, um Benfica B, Porto B, focando só nas imagens positivas, diria eu, porque acabou por ser um clássico que deixou também uma imagem positiva. O Futebol Clube do Porto acabou por vir jogar com oito jogadores da equipa principal, focou essa questão, muitas vezes esta equipa B, enfrentar jogadores com outra experiência, com muito mais experiência também, fruto de uma idade diferente das equipas que vão enfrentar, dos jogadores que estão nessas equipas que vão enfrentar. Que ideias é que retirou desse clássico? A imagem que eu tenho relativamente a esse jogo foi nós termos, porque na jornada anterior nós tínhamos ido jogar a Coimbra com a Académica e hoje fruto daquilo que é a velocidade de informação e do acesso dos jogadores através da internet a qualquer tipo de informação, senti, e na minha perspectiva até foi uma coisa positiva, que foi, nós jogámos em Coimbra, acabámos por perder o jogo, é verdade, os jogadores naturalmente fazem o luto após uma derrota, como foi naquela circunstância, e tem mesmo que ser assim, mas a certa altura senti que eles já estavam com o pensamento direcionado para o jogo seguinte, e esse jogo seguinte seria com o Porto. Isto porquê? Porque nesse jogo que o Porto fez, na jornada em que nós jogámos com a Académica, o Porto jogou com o Feirense e já nessa altura, já uma série de jogadores que habitualmente trabalhavam com a equipa A, jogaram na equipa B. Portanto, eu senti em função dos comentários que fui ouvindo e na preparação para o jogo com o Porto, que íamos fazer depois no sábado seguinte, senti que os nossos jogadores estavam a encarar esse jogo como um desafio. E não tem, em função daquilo que foi a utilização da parte do Porto relativamente a esses jogadores, não tem nenhum problema, foram utilizados os jogadores em função daquilo que foi o regulamento definido e aprovado por todos os clubes, portanto, essa para mim é uma não questão. Agora, para mim, o que eu comecei a sentir nos jogadores é que eles iam encarar, partindo do princípio que os jogadores que se apresentaram em Santa Maria da Feira, que jogaram com o Feirense e que depois seriam os mesmos que vinham jogar aqui connosco, eu senti da parte deles que, pá, temos este desafio, nós vamos ser capazes. E tivemos a oportunidade nos primeiros treinos de falar e eu senti sempre o desafio. Nós, felizmente, três jornadas do fim resolvemos a nossa situação em termos de classificação, deu-nos essa tranquilidade. Encarámos, obviamente, os jogos que faltavam com outro tipo de objetivos, porque tínhamos em mente a possibilidade de chegar ao sétimo lugar, acabámos por não conseguir, ficámos no oitavo, mas naquilo que foi a preparação desse jogo com o Porto, eu senti que os jogadores, ok, pode acontecer este contexto, podem vir estes jogadores, opá, então agora vamos treinar e vamos, estamos aqui individualmente, coletivamente e vamos dar uma boa resposta. E são coisas que se sentem. Portanto, era um jogo que nós sabíamos pelas características que tem, porque é um clássico, há dimensão da equipa bem, mas não deixa de ser um clássico. Muitos jogadores de um lado e de outro já fizeram este tipo de jogos, sabíamos que era um jogo com características diferentes, o Porto vinha numa posição delicada naquilo que a classificação podia dizer, nós felizmente, já com a nossa situação resolvida, mas independentemente disso, um jogo Benfica-Porto ou Porto-Benfica, independentemente da classificação, são jogos sempre de características diferentes. Portanto, e os nossos jogadores encararam isso de uma forma tranquila, sabendo que tinham que estar focados, tinham que estar no melhor nível que eles naquele momento podiam estar e depois as coisas, a partir do momento em que o árbitro apitou, acho que os nossos jogadores deram uma resposta muito boa. Jogámos em casa, começámos em desvantagem, depois já ao intervalo falámos, na segunda parte nós fizemos a segunda parte muito boa e depois no final, felizmente, acabámos por ganhar. Eu acho que foi a melhor forma de nós fecharmos esta época difícil que foi, foi com uma vitória em casa contra um adversário com as características que tem. Sente que lá está, foi um bom exemplo do crescimento dos jogadores, de uma maturidade que é necessária ganhar nesta segunda liga e neste contexto de equipamento. Também, também, porque o grande desafio acaba por estar um bocadinho também por aí, porque a qualidade está, nós não conseguimos olhar para um jogador que representa o Benfica e não conseguimos dizer que não tem qualidade. A qualidade está. Agora, o desafio está em eles perceberem que jogar no sub-19 é uma coisa, jogar no sub-23 já é outra e jogar na equipa B já é outra. E na equipa B já é um contexto competitivo de grande exigência, a jogar contra jogadores mais velhos, contra equipas com jogadores com muita experiência, que conseguem gerir muito bem aquilo que são os momentos do jogo e os nossos jogadores, fruto daquilo que é a idade, que é alguma inexperiência, alguma falta de maturidade e pela vontade própria de quem é novo, quer sempre mais qualquer coisa, quer sempre chegar rápido a um determinado objetivo. E, às vezes, as coisas não têm que ser por aí. Portanto, é a interpretação dos sinais, dos momentos do jogo, é essa maturidade que eles foram percebendo desde a primeira jornada e que foram ganhando e que nesta parte final do campeonato, isso em muitos momentos traduziu o jogo com o Oliveirense, o jogo contra a académica também, apesar de nós termos perdido o jogo, também foi um jogo em que mostramos muita qualidade, muita capacidade, em muitos momentos maturidade para gerir aquilo que são os momentos do jogo e são coisas que se vão ganhando com o treino e com as experiências que eles vão tendo na Liga. E sendo que os jogadores têm essa noção, essa noção da importância da experiência e do tempo até que têm que enfrentar estes desafios na 2ª Liga e na equipa B, isto é uma questão que ainda há pouco tempo se colocou, do tempo de espera e da paciência, digamos assim, dos jogadores. É verdade, mas eu acho que isso, nós não podemos olhar só para aquilo que é o contexto da nossa equipa B, é olhar um bocadinho para aquilo que é a sociedade e para aquilo que é o dia-a-dia. Eu tenho dois filhos em casa e o que eu sinto é que hoje em dia eles querem tudo muito pressa. Isso por um lado, isso significa que há mais oportunidades, por outro eles também têm que perceber que em alguns momentos essa oportunidade surge mais rápido, mas há outros momentos em que eles têm que esperar um bocadinho mais e dizer a oportunidade não surge agora, surge noutro momento, pode não surgir aqui, surge noutro espaço. Portanto, também é um desafio para nós enquanto treinadores, e naquilo que é a gestão das expectativas de cada um deles, conseguir colocar ali um bocadinho de travão, porque hoje em dia, lá está, vou ao que disse há pouco, é fruto daquilo também é o nosso contexto social, as pessoas querem, e principalmente os jovens querem tudo e muito pressa. E nós às vezes nem sempre, o caminho nem sempre, o caminho para chegar ao sítio onde nós queremos chegar, às vezes nem sempre é o mais a direita, às vezes temos que ir à volta e chegamos lá na mesma. Portanto, esse desafio para nós enquanto treinador, enquanto treinadores também é um desafio aliciante. E tem aqui bons exemplos até do que é essa paciência e esse saber esperar pela oportunidade certa, isto lembrando-me que ainda esta temporada tivemos o Gonçalo Ramos a jogar na equipa principal, mas depois também a jogar na equipa B. É um bom exemplo para quem está nesta equipa? Sim, sim. E para quem vai passar por esta experiência? Sim, sim. E não só o Gonçalo, tivemos o Gonçalo, o Morato, o João Ferreira, o Tiago Arus, depois acabou por sofrer uma lesão, o próprio Mille Svillard, eles acabam por ser exemplos para aqueles que estão neste contexto de equipa B, que é possível chegar à equipa A, mas calma, às vezes nem sempre é com a velocidade que eles entendem que deve ser, até porque depois a oportunidade há de chegar quando as pessoas assim o entenderem. E o Gonçalo acabou por ser um desses exemplos, que foi tendo as oportunidades dele, que fez os seus golos, o próprio Morato ainda agora acabou por jogar a final da Taça de Portugal, em outros momentos os jogadores também tiveram possibilidade de jogar, lembro-me do Daniel dos Anjos numa eliminatória da Taça de Portugal, portanto eles têm é que ter consciência que têm que trabalhar diariamente num nível altíssimo, para quando a oportunidade chegar, seja a jogar na equipa B, seja a entreinar na equipa A, seja depois lá estar na equipa A, ter oportunidade de jogar na equipa A, estarem preparados para quando essa oportunidade surgir, e isso é que eles não se podem esquecer, é trabalhar sempre uma intensidade alta, um nível alto, para quando a oportunidade surge, eles poderem dar uma resposta condizente com a oportunidade tão a ter. Já vamos desenvolver um bocadinho mais essa questão também dos jogadores, até porque esse acaba por ser um dos grandes objetivos desta equipa B, é lá estar proporcionar alternativas para a equipa principal e os jogadores para depois entrarem nessa equipa principal, mas recuando um bocadinho na época e ainda entroncando naquela resposta que deu há momentos, a evolução da época, há pouco na resposta do Nelson Veríssimo, me parecia muito que era também quase que uma evolução temporal, mas a verdade é que o Nelson chega à equipa à 14ª jornada e a equipa responde com a melhor série do campeonato, uma série sem perder, com 8 jogos, explique-nos lá como é que isso aconteceu e qual é que é a sua explicação, a sua leitura também desses 8 jogos depois da entrada do Nelson Veríssimo? Há aqui uma questão e eu também fui jogador e infelizmente também ao longo da minha carreira passei por situações em que há troca de treinadores e quando isso acontece naturalmente os jogadores dão uma resposta diferente. nós entrámos no início de janeiro e depois acho que há um momento que acaba por ser decisivo, que é o facto de nós entrarmos e jogámos com o Oliveirense e a equipa deu uma resposta muito boa e ganhámos por 4-0. Obviamente que num contexto de mudança, quando há uma mudança e depois surge um resultado positivo, a equipa ganha um elan diferente e depois isso foi sendo alavancado naquilo que foram os resultados seguintes, depois acabámos por fazer uma série de 8 jogos sempre a pontuar que nos permitiu sair daquela classificação mais baixa que nós estávamos naquele momento. Houve alguns jogos até que tivemos em vantagem, recordo-me aqui em casa com a Académica e com o Sporting da Covilhã fora em que tivemos em vantagem nos últimos momentos acabámos por ser o golo do empate, lá está fruto um bocadinho de alguma imaturidade própria, daquele momento da época, mas a verdade é que os jogadores, fruto eventualmente dessa mudança, daquilo que foram as propostas de trabalho, mas acima de tudo os resultados que foram sendo conseguidos ganharam uma dinâmica muito boa e nós depois acabámos por fazer uma um resto de temporada muito bom. Obviamente tivemos algumas derrotas, como há pouco disse, porque todos fazemos isso em função dos adversários, pensar que podemos ter um tipo de... Criar expectativo, não é? Exatamente. E tivemos, recordo-me, de duas derrotas consecutivas que tivemos, estamos aqui com o Cova da Pita, depois fomos perder à Póvoa do Varzim com o Varzim, pronto, que de certa forma, também foi um momento importante para nós, enquanto jogadores, enquanto treinadores, perceber que tipo de resposta é que a equipe ia dar naquele momento, com duas derrotas seguidas, porque isto também faz parte, nós temos consciência que estamos num clube em que é obrigatório ganhar, ou pelo menos lutar sempre pela vitória. E nós, em todos os jogos, é sempre essa a perspectiva. Mas a verdade é que, neste contexto de 2ª Liga, a exigência é grande e isso nem sempre é possível. Mas esta questão de perceber como é que nós, enquanto equipa e os jogadores individualmente, como é que reagimos à derrota? E aquilo foi um momento também importante para nós percebermos naquelas duas derrotas seguidas, ok, qual é a resposta que nós vamos dar? Bem, depois os jogadores deram uma resposta muito positiva e depois arrancámos para outra série muito interessante. Mas são as questões, estas questões estão sempre aqui, são sempre questões interessantes naquilo que é o contexto que a equipa vê e que vão sendo, são desafios novos. E estava a pensar na questão da derrota, porque a derrota também é um processo de aprendizagem, ok, nós perdemos, como é que vamos reagir? Qual é a resposta que vamos dar? Infelizmente, nos casos em que nós tivemos, a equipa deu sempre uma resposta muito positiva. Mas ainda assim, Nelson, acaba por chegar e a equipa dá essa boa resposta com uma série de 8 jogos sem perder, sempre a pontuar. Como é que foi enfrentar esse desafio de chegar à 14ª jornada para treinador principal da equipa B, sendo que já tinha essa experiência, mas como adjunto? Sim, obviamente foi um desafio diferente. Eu sempre ouvi dizer conversas com colegas meus que entretanto passaram para treinadores e outros treinadores já tinham sido adjunto e sempre ouvi dizer que o ser treinador adjunto pouco tem a ver com o facto de ser treinador principal. Confirma. Pronto, e eu ia nessa expectativa. Confirmo mais no sentido em que sinto que estamos sempre ligados. Há poucos momentos em que nós não estamos a pensar naquilo que é o treino, naquilo que é o jogo, naquilo que podem ser as melhores soluções para o treino, o adversário que vamos enfrentar, a forma de montar uma estratégia para defrontar esse mesmo adversário. Portanto, sinto que tenho que ter mais coisas para controlar e sinto que estou mais tempo ligado. Mas também reconheço, e não tenho problema nenhum em admitir isso, que é uma experiência como treinador principal que é recente e também de fruto daquilo que depois vai sendo a maior experiência naquilo que vão sendo a preparação dos treinos, dos jogos, que são situações que obviamente acabam por, vou conseguir controlar melhor isso. Mas é uma experiência muito agradável e acabei por contar com a ajuda de todos, da equipa técnica que já cá estava, os jogadores também facilitarem muito o nosso trabalho e pronto, e depois acabou por se traduzir naquilo que foi esta posição na classificação da liga sab-seg. Mas, para além de falar na questão da classificação, que é importante, porque competir, ter os nossos jogadores a competir numa segunda liga ou na liga sab-seg é completamente diferente de estar a competir numa liga mais abaixo, para além dessa questão que é importante, que é a manutenção da equipa neste contexto competitivo, isto também tem que dirigir muito a nossa atenção e o nosso foco para aquilo que é a evolução individual do jogador. E, obviamente, que todos evoluíram, uns mais, outros menos, mas fruto também que é próprio, é próprio de que há uns que têm mais capacidade e evoluem mais rápido do que outros, mas também é importante, e isso tem que ser valorizado e é um fator de avaliação, é nós olharmos para os nossos jogadores e verificarmos que houve crescimento naquilo que foi o seu desempenho técnico, naquilo que foi o seu desempenho ao nível do conhecimento do jogo e também outros aspectos não relacionados com o técnico e com o tático, aquela maturidade que nós estávamos a falar na gestão dos momentos do jogo e é gratificante olhar para cada um deles e perceber que temos jogadores diferentes. Temos aqui dois casos e não gosto de estar a individualizar porque o futebol é um jogo coletivo, é feito de individualidades, mas é um jogo coletivo e todos são importantes. Mas temos dois casos de jogadores que começaram a época no Sub-23, o Henrique Araújo e o Tomás Araújo começaram a época na equipa de Sub-23 e depois, fruto das circunstâncias e das necessidades da equipa, da qualidade deles e do estado de prontidão, depois acabam por ser integrados na equipa B e com o percurso que todos conhecemos, o Henrique a ser, juntamente com o Gonçalo Ramos, um dos melhores marcadores da equipa, o Tomás a fazer uma época também muito interessante. Portanto, são dois exemplos que eu não quero estar muito a individualizar, dois exemplos daquilo que acabou por ser o contexto de todos os outros jogadores na evolução que tiveram. Mas sendo que também facilitou o facto de lá estar o Nelson teres bem presente aquilo que é o universo do Benfica e, portanto, uma clara experiência até de contexto de equipa B, mas também daquilo que são exigências do clube e para esta equipa especificamente, ajudou para essa fácil adaptação e entrada? Sim, isso não tenho dúvidas, não tenho dúvidas em relação a isso, o facto de eu conhecer aquilo que é o contexto de uma equipa B. Conhecer a casa, não é? Conhecer as pessoas, não é? Eu entrei e conheci toda a gente, não é? Portanto, aquela situação de, apá, tem que haver um período de adaptação comigo não foi necessário, não é? Porque já conhecia as pessoas, já conhecia os jogadores e depois também a vantagem de conhecer aquilo que é a realidade da equipa B, com esta alternância toda de jogadores a ter equipa A, de equipa A vindo para a equipa B, a ligação com o sub-23, a ligação do sub-19 com a equipa B. Portanto, o contexto para mim era conhecido e isso, obviamente, se traduz numa grande vantagem e percebendo isto, percebendo aquilo que é o dia-a-dia de uma equipa B, mais rapidamente nós direcionamos aquilo que é a nossa energia, o nosso foco para as coisas que realmente são importantes e que nós controlamos. Os passos, creio eu, que já foi respondendo também a esta próxima questão, que é relativamente à avaliação da época no outro prisma e no outro critério da equipa B, que é a evolução dos jogadores, que balanço faz também, que avaliação faz da época nesse sentido? Muito positivo, nós, nesta época, e Samori não me falha, foram utilizados 41 e estreámos 17 jogadores na segunda liga. Jogadores desde sub-17, sub-18, sub-19, portanto, isto revela aqui que há uma grande ligação naquilo que é a articulação entre as quatro equipas, dos sub-19 até a equipa A, mas para além disso, para além daquilo que é visível, e o visível é percebermos que tipo de jogadores, ou quais foram os jogadores que jogaram pelo Benfica B na segunda liga, também existe outro tipo de trabalho que é mais invisível, que é os jogadores que estão na equipa B e que o ministro Jesus chama para os observar diretamente, várias vezes aconteceu com diversos jogadores, jogadores que estão no sub-23 e que vêm treinar à equipa B, jogadores que estão no sub-19 e que vêm trabalhar à equipa B, isto fruto desta lógica de interligação, de conversas que existem entre os técnicos das quatro equipas, e as coisas acabam por acontecer de uma forma dinâmica, fluida, sempre na perspectiva do jogador. Ok, nós temos aqui este jogador no sub-19, tem estas características, tem este potencial, tem este estado de prontidão. Ok, precisamos de um central, então Araújo, vamos ver este jogador. A mesma coisa com o Luís Castro. E depois, obviamente, de cima para baixo, relativamente do ministro Jesus em articulação comigo. Portanto, as coisas acabam por funcionar de uma forma muito fluida, muito natural, sempre em benefício daquilo que é o principal neste contexto, que é o jogador. Claro, portanto, aqui uma lógica também de proximidade, isto agora colocando a ideia como estava a fazer, aqui uma experiência muito prática. O Nelson de Veríssimo, é que chega, eu estou a precisar, é assim que acontece? Vamos dar um exemplo prático. Um jogo, imaginemos, uma semana em que nós, a seguir ao jogo, não folgamos, nós chamamos, estamos no dia mais um, que são jogadores, temos por norma 10, podemos ter 7, 8, 9, 10 jogadores a recuperar, e obviamente vamos precisar de 7 jogadores para integrar o treino, porque depois todos os outros que não jogaram o tempo todo do jogo precisam de treinar, e com um estímulo diferente, de maior exigência. O processo natural é falar com o Luís Castro, treinador de sub-23, e também, se no sub-23 não existir os jogadores para as posições, ou mesmo em termos daquilo que é o mérito do jogador para vir treinar a equipa B, falar com o Luís Aruz para particular essa questão dos jogadores que possam vir treinar à equipa B, as coisas funcionam dessa forma. Obviamente temos também o Pedro Márcio, que é o diretor técnico, também coordena este tipo de delegação, mas as coisas, até porque no espaço em que nós temos, temos gabinetes uns ao lado dos outros, e as coisas funcionam via direta. Nessa lógica, 41 jogadores utilizados, 1 sub-17, 2 sub-18, 8 sub-19, 12 sub-20, 8 sub-21, 5 sub-22, 3 sub-23 e 2 séniors, isto significa que a qualidade no Benfica não falta? Não, não falta. Para responder a uma exigência profissional, não é? De uma segunda liga, não é? Não falta. E depois é interessante, porque se é expectável nós puxarmos os jogadores do sub-23 para trabalhar com a equipa B e estarmos à espera de uma resposta positiva pela qualidade que tem, mas depois também naquilo poderá ser a diferença em termos de exigência da intensidade, do confronto físico, é natural que isso possa esbater, de certa forma, essa diferença. A verdade é que nós tivemos aqui vários jogadores do sub-19 com a qualidade individual que tem e por essa qualidade, pelo potencial que tem, mas também pelo comportamento deles no dia-a-dia, porque nós também valorizamos isso, acabaram por vir jogar à equipa B e dão resposta. A verdade é que sub-19, que vêm jogar com os jogadores da equipa B, 21, 22 anos e dão resposta. A qualidade está lá e para além dessa qualidade, eles chegam neste contexto de maior exigência e dão a resposta. Portanto, deixam-nos, de certa forma, tranquilos para aquilo que é o futuro próximo. Depois, outro dado curioso acaba por ser que o jogador mais utilizado no Benfica B acabou por ser o Morato e depois vemos a resposta dele também na equipa principal. Isto vem confirmar aquela ideia de experiência, de tempo? Claro. O Morato, um jogador que está integrado na equipa A do Benfica, desde o início, em muitos momentos, em muitos momentos não, é o jogador mais utilizado na equipa B, em muitos momentos trabalhou connosco na véspera e há alguns momentos na antevéspera e depois acabou por ter essa oportunidade agora na final da Taça de Portugal. Também fruto da qualidade dele, da capacidade de trabalho, daquilo que foi demonstrando ao Ministério Jesus e acreditamos nós também que o facto de ele vir jogar todos os fins de semana na equipa B também contribuiu para o crescimento dele e para a evolução dele enquanto jogador. E, sumando isto tudo, obviamente, teve mais perto de dar uma boa resposta, como acabou por dar agora neste jogo que fez. Por outro lado, temos isto na vertente atacante, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo com 11 golos marcados, os melhores marcadores desta equipa. Curiosamente, também, em contextos diferentes, não é? É um Henrique Araújo que ainda há pouco mencionou, chega e estreia-se esta época na 2ª Liga. Como é que também olhamos para isto? Para estas... O que é que estes golos, o que é que esta experiência nos vai dando? Bem, obviamente, os golos que eles conseguiram, o Gonçalo Ramos numa fase mais inicial, depois o Henrique com essa distribuição mais vincada ao longo da época, acima de tudo mostram a qualidade que eles têm, mas também suportados naquilo que é a equipa. E nós não nos podemos... Nós falamos muito aqui naquilo que é a individualidade do nosso jogador, porque, ao fim e ao cabo, nós queremos desenvolver e potenciar aquilo que são os nossos jogadores, mas também não nos podemos esquecer que a individualidade dentro de um coletivo forte sobressai mais. E eu julgo que, tanto no caso que está a falar do Gonçalo como do Henrique, para além, obviamente, da qualidade que tem, e são dois jogadores com uma enorme imagem de crescimento ainda, foram suportados naquilo que foi o contexto de equipa. O Gonçalo, já noutro patamar de equipa A, sempre que foi possível baixar a equipa B, acrescentou, ajudou, com uma mentalidade competitiva muito forte, um exemplo para todos os colegas. E, pegando no caso do Gonçalo, também falar no Civilar, que vem da equipa A para a equipa B, que ajudou, o Morato, o João Ferreira, o Tiago Arous, portanto, são jogadores que, treinando, que é a mesma lógica dos sub-23, quando vêm a treinar a equipa B, encontram um contexto de treino de maior exigência. Estes jogadores que estão a treinar com a equipa A, também têm ali um contexto de exigência que não tem nada a ver com a equipa B, naquilo que são os jogadores e as dificuldades que os jogadores estão na equipa A, que vão colocando no dia-a-dia, cresceram enormemente, e que, obviamente, quando houve possibilidade de jogar pela equipa B, acabaram por dar um contributo muito importante para aquilo que foi o rendimento coletivo da equipa. Feita um bocadinho essa avaliação dos jogadores, feita também a avaliação da época, agora ficamos a pensar, então, e a próxima temporada? Como é que se planeia a temporada da equipa B? É sempre um desafio. Isto porquê? Porque, obviamente, nós temos consciência, e não é só aqui na equipa B, mas em todos os clubes, quando as equipas fazem campeonatos interessantes, estão mais suscetíveis de atrair aquilo que é a atenção das pessoas. E nós acabamos por ter aqui jogadores, naquilo que foi o coletivo, que se destacaram individualmente, e todos os anos acaba por acontecer que há jogadores que têm mercado e acabam por ter solicitações para continuarem a sua evolução em clubes de primeira liga ou nos estrangeiros. Portanto, agora aqui é perceber que os jogadores são esses, se vão sair, se vão ficar. Aqui na equipa B existe sempre a perspectiva de nós termos a consciência que temos que olhar para baixo, perceber quais são os jogadores que temos no contexto de equipa B, que não foram tantas vezes utilizados nesta época, mas têm capacidade e potencial para atingir outros patamares. Temos que olhar para a equipa de sub-23 e perceber que também existe qualidade individual nessa equipa, e tentar fazer aqui uma equipa equilibrada entre aquilo que é alguma juventude e jogadores que consigam ter mais experiência naquilo que é o contexto de segunda liga. E se nós conseguimos equilibrar aqui os dois pratos da balança, acabamos sempre por ter equipas competitivas e que têm que ter uma boa mentalidade, porque nesta segunda liga assim não existe. Mas todos os anos, também fruto daquilo que é a minha experiência no contexto de equipa B, o desafio é sempre esse. É não fechar a porta aos jogadores mais novos, tentar reter alguns jogadores com, obviamente com a qualidade que têm, mas com mais experiência, e que consigamos manter e formar aqui uma equipa equilibrada para iniciar a segunda liga, com todas as dificuldades que nós sabemos, e todos os treinadores que passaram aqui tiveram contacto com essa realidade, com todas as dificuldades que sabemos, e desafios que são começar uma liga neste contexto competitivo de segunda liga. E agora é possível o descanso e desligar? Sim, por favor. Férias ou não? Ainda temos, portanto, nós jogámos no passado sábado, esta semana ainda houve uma série de reuniões no sentido de preparar a próxima época, quando nas próximas duas semanas conseguir desligar a ficha, para depois voltarmos todos a 100% e preparados para uma época que vai ser exigente, vai ser difícil, mas também de certeza que vai ser aliciante para os jogadores, para nós enquanto treinadores e para toda a estrutura que dá suporte a nós enquanto treinadores e também aos jogadores, e todos são importantes e todos podem fazer a diferença. E para quem acompanha também, seguramente. Nelson Veríssimo, muito obrigada aqui por este balanço de temporada e já o olhar para o futuro. Obrigado, eu. Obrigada. Ficam estas ideias também do treinador Nelson Veríssimo. O balanço de uma temporada boa para a equipa B do Sport Lisboa e Benfica, no contexto de segunda liga, numa equipa ainda em fase de formação, depois também a boa expectativa para aquilo que é a próxima época, que daqui a pouco já está à porta.